Mina de netherite Mas se alguém já foi aqui, será que já pegaram todas as netherites daqui? Eu vou tentar pegar alguma coisa, viu? Aliás, eu tô precisando, eu tô com essa picareta de diamante aqui sem netherite já faz um tempo E também essa minha pá de diamante, né? Ah, eu achei que aqui dentro desse bairro ia ter alguma netherite, é óbvio que não vai ter, né? Esse cara é safado demais Mas aí, ó, foi o que eu pensei Esse lugar aqui já mineraram tudo, cara Eu tinha certeza absoluta que aqui já tinha minerado tudo Porque, pô, se alguém nomeou aquilo lá como mina de netherite Provavelmente já tinha minerado aqui Pelo que eu tô vendo, parece que mineraram só com aquele... Aquela tática de explodir Doideira demais, cara Esse cara aqui não perde tempo, não Eita, 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 eita Que isso, que isso? Mano, 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 mano Que isso? Eu nem... Que? Eu tava andando despercebido, velho Mexendo no celular aqui Nossa, quase que eu morri, velho Ainda bem que eu tava com o totem O ruim é que sobrou um totem só E agora ferrou Porque se, né, se eu tiver alguma guerra por aí O que que eu vou fazer? É, eu vou falar a verdade Eu até me assustei um pouquinho com isso aqui, viu? Ainda mais que agora só sobrou um totem da imortalidade Eu tô com um pouco de medo, cara Se acontecer alguma coisa por aqui Eu tô muito ferrado Porque eu vou tá sem totem nenhum É, eu acho melhor eu sair daqui logo Não vou ficar aqui não Pra contar a história de como eu morri Nossa, eu tô ferrado, velho Ai, meu Deus do céu Já começou bem Calma Para, para, para Para É, já começou Já começou bem, velho Já começou bem Vou acabar perdendo todos os meus totens aqui Eu vou embora E um totem é realmente muito pouco Porque eu tô em guerra com alguns dos participantes da série E eu necessito de totens pra me proteger Não só deles Como do próprio Minecraft, né? O problema é que esses totens que eu tenho no meu inventário Não são ilimitados Uma pessoa que eu sei que pode ter Esse tipo Na real esses Totens da imortalidade O que que é isso? Tem um creeper aqui, velho Quase que eu explodi no creeper Creeper doido aqui O que que é isso? Eu lembro Eu vi que tinha uns negócios Novos aqui, ó Tem umas bagas Bagas doces Tem uns negócios muito doidos aqui Tem até uns carpetes no chão Esses negócios de radioatividade Será que isso aqui é perigoso? Eu vou Eu acho que eu vou testar, viu Eu quero muito ver se O Mukha talvez tenha Ai Ai, o que que é isso, velho? O que que é isso? Tá invadindo a área restrita O que que é isso, velho? Cadê? Mukha? Oi? Cadê você? O que que você tá invadindo a área restrita aí? Não, velho Eu tô atrás de você O que que é isso, mano? O que que é isso aqui que você fez? Mano, que doideira é essa, cara? Toma cuidado, doido Ó, essa área aqui é totalmente perigosa Você vai ficar contaminado É, né? Eu tô vendo que é totalmente contaminado Que coisa é essa? Ué, tá maluco de entrar aqui? Você poderia ter explodido aquele creeper elétrico, ó O que é isso, velho? Volta aqui, volta aqui O que é isso, Mukha? Mas não precisa disso não, velho O que que você tá invadindo o meu quintal? Mas eu só tava vendo o que que tem aqui, velho Eu só tava vendo esse negócio Mano, o que que é isso, Mukha? O que que é isso, velho? O que que você tá me batendo? Não precisa disso não Tá maluco? Tá invadindo minha casa aqui Sem mais, sem menos? Desculpa, velho Só não te acerto mais Porque você deve ter mais totem da imortalidade aí É, ainda bem É isso aí mesmo Não me acerta mais não Que eu tenho muito mais totem da imortalidade aqui Você vai morrer, viu? Eu só tava vendo ali Os negócios ali que você fez Ficou bonito, pô Mas não precisa me bater, não, Mukha Na verdade, eu não fiz por querer, né? Caiu uns latão de radiação ali E acabou meio que ferrando o meu terreno Ah, é? Ah, então é por isso que tá aqueles negócios ali De, sei lá, umas placas de radiação ali avisando Sim, se você pisar ali, você vai ser contaminado, Fixo Ah, entendi Você quer testar? Não, não precisa não Eu já percebi já o que acontece lá É bom mesmo Porque pode espalhar radiação pro server inteiro Cuidado Rapaz, tudo bem Só não precisa me bater, não, viu? Eu tô... Quer dizer... Não me bate mesmo, não Porque eu sou mais forte aqui do servidor, entendeu? Vou embora É, beleza Falou Falou Nossa Parece até que foi combinado, cara Mas o Mukha me pegou no flagra Olha só ele ali Mano do céu Ainda bem que ele achou que eu tenho muito totem da imortalidade Coisa que eu não tenho por agora, né? Mas isso foi importante Porque eu tenho... Eu preciso muito de totem da imortalidade Porque o pessoal aqui tem medo, cara Quando o pessoal vê que você ativou um totem da imortalidade É meio óbvio que eles vão justamente parar de te atacar Porque você tá mais forte que ele Eu também faria isso, viu? Bom, ainda bem que o Mukha cometeu esse erro achando que eu tenho mais Porque eu não tenho Só que eu tenho minhas cartas na manga também Porque um tempo atrás eu encontrei esse posto de pillagers E isso é muito bom porque dá pra mim ter literalmente totens infinitos O problema mesmo é que pra conseguir tudo isso eu vou precisar ficar matando esses caras aqui E isso é um problema porque a minha armadura não é lá tão forte assim Principalmente contra esses caras que atiram projéteis, né? Nossa, olha o tanto de gente Ainda mais que eu preciso daqueles caras que tem a bandeirinha em cima da cara Pra conseguir ter aquela... Aquela coisa de... Invasão do pillager Eu acho que é isso Aqui eu já consegui o primeiro Mal presságio Isso é muito bom, cara Tá, calma aí Deixa eu tentar matar os restos dos pillagers aqui Pra conseguir ter o mal presságio o maior que tem, né? Inclusive aqui, ó Tem aquelas abóboras pra conseguir fazer iron golem, né? O problema é que eu não consegui pegar... Trazer ferro pra conseguir fazer Mas tudo bem Mano, olha o tanto de gente Mas eu tô vendo que eu tô com o mal presságio 4 E eu acho que o último é o 5, né? Só não posso ficar muito bem parado aqui Porque senão eu vou morrer Deixa eu tentar pegar esse cara aqui, ó Boa Aí, beleza Mal presságio 5, cara Finalmente Agora eu vou sair daqui antes que eu morra Tá, agora o próximo passo é encontrar uma vila Eu acho que tem uma aqui por perto Vambora A vantagem de ter elytras é que eu posso avistar esses... Esses portais aqui a longa distância, cara Isso é muito bom Principalmente pra esses blocos que não dá pra pegar no... Não dá pra craftar, né? Então é muito mais fácil achar esses portais assim abandonados Pra pegar essas obsidians Além de ser bonita, elas são... Mano, não dá pra fazer... Não dá pra fazer nada, né? Só dá pra fazer uma zoncora mesmo De resto, é isso aí Mano, olha isso Que lugar mais lindo que eu acabei encontrando Olha só isso, cara Tem uma cachoeira ali que vem lá da jungle até aqui E aqui também tem algumas montanhas bem bonitas Isso é muito da hora O bom mesmo é que por aqui tem duas vilas Tem uma vila que fica mais ou menos por ali E tem a outra vila que fica aqui, que é a da areia, mano Eu já vou aí rapidão Olha só, já começou a invasão Mano, isso aqui vai ser doideira, cara Porque eu tô sem totem nenhum Tem que tomar muito cuidado Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô forte pra invasão Vambora Eu quero ver quem vai me enfrentar Já ouvi alguma coisa por aqui Ó, os villagers já tão tudo indo embora Vambora, vambora, véi Vai se esconder Os caras tão burros Vai Já vou matar todo mundo aqui Nossa, tem esses caras Eu acho que são esses daqui que dão drop Que dão totem, não são? O golem tá tentando me matar? Ah não, o golem Que isso? Ah, beleza A segunda... A segunda parte da invasão Olha só, já começou a chegar, mano Ainda não chegou os caras que tem totem Isso é... Isso é um problema Mano, esses caras tão tudo bugados Tem vezes que eu acerto flecha e não vai Tá, eu não posso deixar esses caras de machado vir, mano Porque eles dão muito dano Boa Ai, tinha até esquecido Esses caras drop esmeralda Isso é... Isso é bom também Pra me ajudar nisso aqui Eu vou fazer um monte de iron golem, mano Mas vai ser um monte mesmo Será que eles vão me ajudar de verdade? Olha só Se isso aqui der certo vai ser muito da hora Olha só Está matando tudo Vem cá, seus safados Vem, vem Nossa, já começou a chegar os caras Esses caras aqui é o que tem totem, não é? Nossa, o ruim é esses fantasminha que é horrível de matar E eles dão muito dano Mano, olha ali já Os iron golem, velho Tudo espancando os caras Vai, me ajuda, iron golem Me ajuda Sai fora Nossa, esse cara me dá muito dano Mano, não acredito Não, velho Nossa senhora Eu já cheguei aqui Já tá continuando a invasão Olha aqui Vem, vem, vem Acho que os caras, os iron golem já mataram alguém aqui Dropou totem Boa Beleza Tá, o primeiro totem tá aqui Boa Olha lá, os iron golem tudo ajudando, mano Beleza, ali já dropou mais um totem Bem ali Boa Deixa eu tentar matar esses caras Olha lá, o iron golem Mano, os iron golem estão fazendo tudo, velho Não estão fazendo nada Que isso, que da hora Beleza, mais um totemzinho E dessa vez eu não estou fazendo quase nada, hein Só vou colocar aqui, ó Colocar mais sangue no iron golem Arrumar eles Beleza Tá, tá vindo mais uma invasão Nossa, spawnou logo ali Vambora, vambora Vem cá Nossa senhora Pelo amor de Deus, velho Opa, mais um totem aqui Caraca, mano Tô com três totem já na mão Beleza Nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Deixa eu colocar um totem aqui na mão Ah, beleza Matou Nossa, mano do céu Que que é isso É muito, sei lá Muito doido esse negócio Mano, olha só Eu não entendi muito bem, não Eu acabei de tentar Ó, dá falta um pouquinho ainda Mas eu tô acabando aqui a invasão E pelo que eu tô vendo Eu acho que como eu morri aquela hora Eu acho que... Eu acho que eu perdi Nossa, eu vou morrer Nossa senhora Eu não tinha visto, mano Eu morri Eu achei que ia dar aquele negócio de village lá A recompensa de quando você acaba a invasão Mas pelo que eu vi não deu não Eu acho que eu acabei perdendo isso aqui, viu Ah, sacanagem Mas olha só o tanto de coisa que eu já consegui São seis totens da imortalidade Mas ainda não é o suficiente Até porque totens mesmo que muitos ainda acabam E isso é um problema Ou seria se não existisse farms pra tudo no Minecraft E sejam bem-vindos a minha mais nova farm de pillager com raid Olha só isso aqui, mano Essa daqui é a minha farm de raid E mano, isso aqui tá muito da hora Bom, aqui fica um lugar onde os pillagers vão ficar Então eles vão sair dali No caso, eles já tão vindo Beleza, eles tão chegando aqui, cara O que eu tenho que matar primeiro é aqueles caras que tem Aquela bandeirinha em cima que dá o Bad Woman Que no caso é o que eu quero Mas pelo que eu vi até agora não apareceu Deixa eu matar esses daqui Que eu acho que vai spawnar mais Bom, isso aqui é um pouquinho mais complicado Porque digamos que é meio raro aquele pillager Que tem a bandeirinha em cima ele aparecer Mas quando ele aparece é a melhor coisa, cara Eu quero pegar pelo menos até o level 5 Aí beleza, eu acabei de conseguir o primeiro, mano Já tô com o Bad Woman com o level 1 Mano, isso é muito roubado, cara Eu acho que quase ninguém do servidor vai saber que eu tenho essa farm Mas eu também não vou esconder, não Essa farm aqui eu acho que pode ser comunitária Todo mundo usar Mesmo que todo mundo vai ter os Totem da Imortalidade Pelo menos até eles saberem que tem essa farm Eu vou ser o que mais vai ter Totem da Imortalidade no estoque Eu acho que esse aqui é o último, cara Deixa eu ver Aí beleza, Malpresságio 5 E agora o que eu tenho que fazer É vir mais ou menos pra cá Porque bem aqui, mano Existe uma farm de hide na real O que eu preciso fazer primeiro é vir aqui embaixo Pra conseguir alertar o villager de que tem invasão E agora eu tenho que subir lá em cima Pra começar a invasão, velho Mano, ali em cima já nasceu aqueles pillagers Beleza, já tá tudo caindo aqui Inclusive ali em cima já apareceu Vitória Vai cair tudo aqui Então eu já posso ir matando, velho Olha isso, dá muita coisa Caraca, olha isso, mano Olha isso, olha os Totem chegando Caraca, isso é muito da hora Beleza Eu só vou batendo aqui E olha só, mano Olha só o tanto de Totem que já tem aqui Eu já tava testando a farm um pouco E isso aqui é... Mano, isso aqui é muita coisa Olha o tanto de Totem que eu tenho de imortalidade, velho Mano, isso é muito roubado, cara Que doideira E olha só isso aqui, mano Acabou de aparecer a conquista de Herói da Vila Eu finalmente fui o Herói da Vila aqui Eu acho que eu nunca fui o Herói da Vila Eu nunca consegui essa conquista Eu acho não, né? Eu tenho certeza Porque agora que apareceu esse... Essa conquista, cara Que doideira, mano Olha isso E olha o tanto de Totem que tá aparecendo aqui, mano Que... Só aqui já tem mais um pouco E finalmente agora Eu tenho uma Shooker Box Totalmente cheia De Totens da Imortalidade Mano Eu tô muito apelão Agora eu sou imortal no servidor, cara Ninguém consegue me matar E vai ser difícil pra todo mundo Conseguir me vencer em qualquer guerra por aí Asi que eu fui o meu o fim Música Prodíquio Música Legenda Adriana Zanotto